Muitas curiosidades, coisas que eu não sabia, coisas que eu tenho certeza que você não sabe também. E vamos juntos, aqui meu amigo Fabrício Marim, sommelier de cerveja, técnico cervejeiro, mestre em estilos de cerveja. Isso aí, isso aí. Valeu, Luciano, tá? Fabrício, o que é mestre em estilos, cara? Mestre em estilos, cara, é uma enuminação para você estudar os estilos das cervejas, né? Então, mas o que é o estilo da cerveja? É uma forma de como preparar a cerveja. A forma como o processo que você tem, por exemplo, a IPA, a American Pale Ale, Stout, Schwarz, né? Todos esses estilos de cervejas que são o tipo como um produto vai ser elaborado. O tipo de malte, o tipo de levedura. Hoje, assim, para a gente... Aqui, o que tem? Qual que é o estilo dessa cerveja? Essa aqui? É. A Midway da... Isso, isso. É uma American Massession Indian Pale Ale. Então, o estilo é aquilo que a gente lê embaixo ali. Pilsen, Lager, IPA... Exatamente, é. Não, a Lager não é um estilo. Ah, não? Não, não, não. Muita gente confunde, inclusive, isso daí, porque tem esse costume da cerveja... Uma Brahma, Skol, né? Às vezes vem essa classificação ali, a gente se confunde. É. Mas Lager é uma família cervejeira. Ah, é? Uma família de cerveja. É. De acordo com a fermentação. Tem a Ale e tem as Lagers. Que legal. São dois processos de produzir cerveja. A Ale é aquelas que a gente pegava... Tinha a India Pale Ale... Exato, a Ipa. A Ipa, isso. Ale, cara, é... É como que a fermentação vai ocorrer, né? São fermentações que ocorrem com uma temperatura um pouco mais elevada. Pouca coisa mais elevada. A Lager, ela já vai ser uma fermentação... De baixa fermentação. São temperaturas mais baixas. Então, portanto, vai ter cervejas mais leves. É... O que que é alta temperatura, assim? O que que a gente fala? Para visualizar, assim? Uma alta temperatura, né? Na Ale... É. Uma alta temperatura, a gente está falando ali de uma fermentação de em torno de 10 graus. Alta? Alta fermentação. A baixa fermentação vai ocorrer ali nos seus 2 graus, 3 graus. Do 5 centígrados, assim? Graus Celsius, exato. Graus Celsius. Exato, exato. Mas, então, tem que estar frio para poder fermentar? Certamente, cara. É levedura, né? Porque o grande processo... Muita gente fala, a cevada é a alma da cerveja e tal. Eu acho que é mais a levedura. É aquela que vai evidenciar vários sabores e aromas. Você vai adquirir nesse processo. Quando você eleva a temperatura no processo de fermentação, no caso da Ale, você adquire mais aromas frutados. Sim. A gente pega algumas cervejas, né? Tirando aí, porque tem um aroma muito intenso de lúpulo, mas você pode pegar um outro estilo de cerveja que você vai ter um frutado muito elevado. Tá. Bastante frutas ali. A lager, você já não tem tanto esse destaque nesse aroma. Vai ser mais assim. Daí, sim, vai ser mais classificado, destacar mais o sabor dos maltos que vai ser utilizado ali. Vamos... Vou tentar voltar um pouco para a gente deixar um pouco mais simples. Se o som estiver bacana aí, dá um ok. Se alguma coisa não estiver boa, também avisa a gente. Também, depois, isso aqui vai lá para o corte do lagula. Então, vamos lá para o corte do lagula.